É bom e felicidade É de Fernandinho Camisa 12 Marlos vem da jogada Cruzou Chegava Fernandinho da pequena área Veio de trás Aí com o gol aberto Vazio Santa Cosa E pernaí Esquerda e marca o primeiro gol do tricolor Fala do Fernandinho Fala do Fernandinho Fernandinho, Fernandinho, Fernandinho Fernandinho faz vibrar A torcida tricolor aqui no Morumbi São Paulo Fernandinho 11K1 da zero E agora Martínez Vamos cá Para toda a gente tricolor Para o Fernandinho E para mais ninguém Mais méritos Para o Marlos Vanderlei É mais pelo esforço Pela garra Na verdade ele estava perdendo o domínio da bola Aí ela rolou um pouco mais forte E permitiu a chegada do Fernandinho O Fernandinho que estava esperto A marcação bobeou Meteu forte e profundo no gol Música 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 Obrigado.